O vírus só tem vida se ele estiver parasitando uma célula humana. Então, para ele entrar na célula e se reproduzir o seu RNA, ele tem que abrir uma porta para entrar na célula. E as nossas células têm o que a gente chama de receptores, é como se fossem fechaduras. E o vírus tem a chave. Então, quanto mais perfeita for essa chave, mais portas ele abre com maior velocidade. Então, ele consegue invadir um número maior de células e se reproduzir. Então, pelo que eu entendi, perdão, disso que o senhor disse, na verdade o vírus entra na pessoa igual, né? Mas a contaminação é mais agressiva dessa nova cepa, né? Exatamente. O outro vírus, o coronavírus original, vamos chamar assim, ele entra no cidadão, mas nem sempre ele tem sucesso em contaminar aquela pessoa, aquela célula, ou seja, prejudicar seriamente a pessoa. Esse ele já tem uma agressividade depois que entra maior, né? Exatamente. Os dois entram no indivíduo, na pessoa, do mesmo jeito. Exato. Tá. É, a transmissão continua, é a mesma do original. Apenas ele se aperfeiçoou. Isso é uma... é um fato natural. Os vírus se reproduzem no nosso organismo, só imagine aí os milhões de pessoas que contraíram, e ele tem que se replicar. Então, ele tem o RNA dele, que é uma fórmula para construir proteínas. Quando a célula... ele usa a nossa célula, a fábrica de proteína que nós temos, ele usa para fazer a proteína dele. Então, você imagina uma linha de montagem em que, em determinado ponto, o cara errou uma pecinha daquela sequência. Então, esse vírus é uma mutação, é uma variante. Se ele não tiver nenhuma vantagem com esse erro, ele vai desaparecer, porque os outros vão continuar... Mas, se aquela pecinha errada se tornou uma... vamos dizer assim, uma vantagem, então ele começa a se reproduzir e vai abandonando os outros. Por exemplo, na Inglaterra hoje, praticamente 99% das infecções são por esse vírus aí, que tirou a cepa que era da Inglaterra, que foi descoberta na Inglaterra. Então, ele já passou por cima desse aí. Entendi. E tem mais variações desse vírus, doutor João? Doutor João Carlos é pneumologista, né? A gente tem... Eu tenho visto aí falar em mais uma nova cepa, seria a terceira ou a quarta, que acaba de aparecer no Rio de Janeiro. Como é que a gente fica diante de todas essas novas cepas? A vacina, quem tomou a vacina, tem que continuar se preocupando ou está imunizado com essas novas cepas? Não, não está totalmente imunizado, porque a vacina foi construída com a cópia do vírus original. Então, ela usa a proteína que liga para entrar na célula para mostrar às nossas células como produzir um anticorpo contra aquilo. Então, o anticorpo é muito específico para aquela proteína. Então, se ocorrer uma pequena variação nessa proteína, o nosso anticorpo pode não reconhecer. Ou seja, pode haver um escape e você ser contaminado uma segunda vez por uma dessas cepas. Realmente, as cepas são muitas. Quanto mais testes fizerem, e o problema é que a sequência do genoma viral é um exame delicado e caro. Então, nem todos os... O Brasil faz esse exame, mas para ter uma comparação, o Brasil faz cerca de 3 mil, 4 mil genomas, a Inglaterra faz 250 mil. Então, vão surgindo. Só que a OMS adotou uma denominação que se chama variante de preocupação. Então, é uma variante que começou a se propagar muito rapidamente. Então, essa se torna uma preocupação mundial e todo mundo começa a testar para ver se ela já está no seu país.